Eu desafio você, ó, 15 dias, você vai acordar uma hora mais cedo e você vai fazer 45 minutos de caminhada na rua, não precisa ir pra nenhum lugar, 45 minutos de caminhada, legal? Tá. E eu desafio você, durante esses 15 dias, de segunda a sexta-feira, comer apenas alimentos saudáveis. Eu não estou falando pra você fazer dieta, eu não estou dizendo pra você passar fome, eu estou dizendo pra você comer frutas, vegetais, legumes e proteínas, frango, carne, ovo e peixe. E tem que postar no Instagram pra provar todos os dias. Exato. 15 dias. Você vai acordar uma hora mais cedo e vai fazer 45 minutos de caminhada, 45 minutos. E você vai comer, no café da manhã, ovos e frutas. 4 ovos e uma porção de frutas. Na hora do almoço, uma porção pequena de arroz, uma porção média de frango e vegetais. À tarde, no lanche, você escolhe algum tipo de fruta. E à noite, você escolhe carne, peixe ou frango mais vegetais. Ah, eu estou com fome. Escolha uma fruta. Ah, eu estou com fome. Peça pra grelhar um frango. Não coma besteira de segunda a sexta. Faça 45 minutos de caminhada. Eu não estou falando de estética. Depois de 15 dias, eu vou voltar aqui e vou falar assim, você se sente melhor ou se sente pior? Você se arrepende desses 15 dias ou você já se sente hoje um cara muito mais disposto, muito mais ativo e se sente, inclusive, mais saudável? Tá bom. Eu duvido... Cara, ao vivo, hein? Ao vivo o desafio, hein? Não é o desafio do Monaco. É o desafio do Renato Cariani. É o desafio do Cariani. Cariani, eu duvido se daqui 15 dias você vai chegar e vai falar assim, Renato, hoje eu não abro mão mais da minha caminhada. A minha caminhada me permitiu uma manhã mais produtiva. A minha caminhada me permitiu um dia mais ativo. Eu estou me sentindo mais disposto. Os alimentos industrializados que eu tirei, as porcarias que eu tirei, eu estou me sentindo mais leve. Eu estou me sentindo mais confortável. Eu estou me sentindo melhor. Eu estou melhor com a minha família. Bom, tu falou de segunda a sexta. Eu estou melhor com meus amigos. Sábado e domingo. Sábado e domingo você vai ser o Igor, velho de guerra. Tá bom. Velho de guerra. Cara, eu vou dizer que eu tô me sentindo demais. Segunda-feira. Demais ele faz isso. Segunda-feira. Tá bem que amanhã é sábado, tá ligado? Eu te sigo no Instagram amanhã. Zão do caralho. Mas tá bom, eu aceito esse desafio. Segunda-feira tá lá no Instagram e eu assim, caralho, aí ó, primeiro dia. Tá, segunda-feira eu acredito. Vou pedir pra você uma coisa, acorda uma hora mais cedo. É que esse uma hora mais cedo, de meio-dia, é 11 horas. Café expresso, uma dose de café expresso. Pumba pra dentro, rua caminhada. Tá. Coloca seu fone. Minha mulher vai amar essa porra. Ela vai amar mesmo. Vai, por favor. Ela tá dando... Porque ela enche meu saco, porque eu sou gordo, blá, blá, blá. Porque ela é... Porque ela quer ficar com você pela vida toda. Ela é fisioterapeuta, que faz pilates, aí ela sente uma dozinha aqui, ela vai lá no desequipamento dela, assiste. Então tá, depois você me passa o Instagram dela, que eu vou mandar um direct pra ela e fala assim, ó, por favor, vai me ficar aguentando aqui se ele tá fazendo certo ou não. Esse é o segredo. Vai me denunciando. O que ele tá fazendo, amarelo. É, verdade. Mas eu tenho esse desafio pra você. Tá, tá, vou fazer. 15 dias. Tá bom, vou fazer. Eu volto aqui, aí você me fala a real. Você chega pra mim e fala assim, Renatão, na moral, cara, isso aqui não é pra mim. Ou você chegar e falar assim, cara, não abro mais mão disso. Não existe isso aqui não é pra mim, né? Eu acho que o... Isso falando aqui, sei lá, eu sei que eu não sigo e o caralho, mas eu acho que uma pessoa pra viver de maneira plena, eu acho que ela precisa mesmo sair do sedentarismo e cuidar. Eu acho que qualquer pessoa, não tem essa de, ah, isso aqui não é pra mim. Não, não existe. Eu acho que é uma questão de você melhorar a vida. A vida é pra todos, né, mano? Sabe? Eu sei disso, eu sou um merda, mas eu sei disso, entendeu? Eu sou gordo porque eu sou um filha da puta. Eu, assim, eu podia... Eu moro a, sei lá, 5 minutos daqui de carro ou 15 a pé. Eu venho de carro porque eu sou um gordo de merda, entendeu? Inclusive, eu fui morar ali e ainda falei assim, não, vou agora, eu vou trabalhar andando. Eu vim uma vez. É que foda também voltar à noite de a pé, né? É, olha ele aqui já me cobrindo, tá vendo? Mas por isso que eu costumo dizer o seguinte, quem tá começando agora tem que acordar e fazer. Se deixar pro final do dia, sempre haverá uma justificativa. E detalhe, nós somos muito bons pra termos penas de nós mesmos. Então, por exemplo, 6 horas da tarde, tem trabalho. Meu, eu trabalhei pra caramba. Tá louco, nem ferrando eu vou pra academia. Cara, eu tô morto. Esses moleques aí não fazem nada, por isso eu vou pra academia, eu tô morto. O Renato faz coisa pra caralho e vai pra academia. Exato. Faço muita coisa e eu vou pra academia. E com 44 anos de idade. É, bom, eu tô há 9 anos de você.